O que é isso? Agora tem que ir na espiral Agora é pela direita Porra É verdade Precisa passar o espiral, é só passar Capita Pula volta só agora Puta que pariu Ah Porra não, bota a noite, isso aqui foi sacanagem Ah Esse espiral do filho do mundo Toma no cu Ai caralho, vai tomar no cu Quantas voltas se liga Pagar o caralho Pica Sacanagem tripla, botar de noite É isso ai Filha da puta que bota a noite Tomar no cu, porra CCC 20 anos 20 anos Custa CCC Porra Caraca Se não tivesse errado o ultimo mano Acaba logo, termina logo Termina, chega Pede pra sair Tu tirou, eu bati atrás Nossa Nossa O outro não quer, quer se fuder ai não Doctor Ah me fudi, puta que pariu Ai começou a tocar em Los Santos Radio É como é que Vai tomar um flag O Sérgio tripla, esse viadinho Tá atacando bom Caralho, olha o cara Ah vai tomar no cu Ah cara, a polícia te viou pra me fuder Ah cara É mano Serviço merda Serviço é uma merda Doctor, você fala quando alguém falar contigo Tu enfia o dedo no seu cu E fica quieto ai Filha da puta Depois cheira Pra quem ficar tão nervosinho É só um jogo Vai tomar no seu cu É só um jogo É só um jogo O caralho O jogo é minha rola na tua goela A onda passa embaixo dos bagulhos de turbo Ah que isso Eu tava na rampa A onda passou e matou meu carro Que porra é essa Caraca É corrida aquática moleque Que loucura Ah de novo Caralho O criador vai dizer não Ah vai tomar no cu cara Essas ondas me fudendo aqui Parece que a gente entende essas gírias ai de uma combeta Ah cara Morreu na água Filha da puta Vai 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 A onda pra mim não é a mesma que pra ti Ó eu morri na onda Ah cara Eu caí na onda morto já viado É Entendi Não sei lá Não sei lá Não sei lá Ah Aí eu errei no Vaurite É O jeito de entrar é feito por um retardado Olha isso mano Caraca Olha o jeito que o filha da puta botou pra entrar no raid cara Puta que p... É mano Ah não O ultimo raid ele vai tomar no cu Tem mais alguma coisa depois disso? Sente mano Essa daí do controle que tu é mais Calma Vai 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 pega essa merda Não cara Passou do lado pra tomar no cu cara Ah malandro 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 Ah caí Sério? Mas caiu por que doctor? Porque eu... Porque você é um burro Por isso que você caiu Mano você chora demais mano Porque você não consegue nem controlar o seu bonito Você chora muito E eu que to com controle ruim Eu? Eu? Eu não vi nada Eu? Eu não vi nada Você mesmo Oiro Os Os O O O O O O V O O Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma